Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim, né, Sarinha? Sim! E hoje voltei para fazer uma receita deliciosa. Estava com bastante dias sem gravar, estava resolvendo umas coisas pessoais e estava sem tempo, hein, Sara? Sim, essa receita é crocantela. A receita é crocantela, a receita italiana. Para quem está chegando agora aqui no canal, sou de Maceió, Alagoas, mas moro na Itália. A Sara é italiana. Acredito que você já tem todos os ingredientes em casa, hein, Sarinha? Sim! Vem com a gente aprender essa delícia de receita muito fácil! Então, meus amores, para fazer essa delícia, vamos precisar de uma xícara de farinha de trigo sem fermento de 240 ml. Vou colocar aqui, ó, nessa vasilha, juntamente com um copo americano de água, copo americano de água, ó, cheia, e sal a gosto. E vou misturar tudo. Pronto, meus amores! Já misturei tudo, ó, a massa fica assim, agora eu vou colocar tomates, cereja a gosto, ó, cortei ao meio, os tomates, ó, com semente mesmo, pode ser o tomate da sua preferência. Vou colocar tudo, ó, e misturar novamente. Gente, me acompanha aí! Peguei uma forma redonda, olha só, vou forrar aqui com papel manteiga e polvilhar aqui na forma farinha de milho, ó, farinha de milho. Vou polvilhar assim, pra ficar bem crocante e depois vou despejar toda a misturinha, né, da massa com o tomate. Ó, faz assim, deixa assim tudo bem polvilhada com farinha de milho. Agora vou colocar a massa. Coloca toda a massa aqui, ó, vamos colocar aqui e tentar espalhar um pouquinho. Deixa eu pegar aqui uma colher pra tirar o restante dessa massa aqui. Volto já já. Pronto, já coloquei toda a massa. Espalha um pouquinho com a colher assim, ó. Já espalhei, dá uma arrumadinha. Agora vou decorar com tomates, ó. Mais tomates assim, vai decorando. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, compartilha o vídeo, deixa o seu like, que ajuda bastante na divulgação do canal. Não esqueça também de deixar o comentário, é muito importante, tá certo? Compartilha bastante pra todo mundo saber que esse canal existe. Pronto, vai espalhando assim, pra decorar. Importante também, antes de começar a fazer a receita, é ligar o forno. Pra quando a gente terminar aqui, o forno já está bastante aquecido. Vou colocar aqui. Pronto, agora pra finalizar essa delícia, eu vou colocar mais farinha de milho por cima, ó. Assim, pra ficar bem crocante. Hum, fica muito bom, muito fácil. E com poucos ingredientes. Acredito que você já tem todos os ingredientes em casa. Ó, faz assim. Agora eu vou colocar azeite, ó. Coloca azeite assim. Vai ficar uma delícia, muito bom. E vou colocar também orégano a gosto. Ó, coloco orégano a gosto. E vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 50 minutos. Bora lá! Olha isso, meus amores. Que delícia já prontinha. Vou tirar do forno. Esperar esfriar um pouquinho. Pra provar essa delícia com a Sara, hein, Sara? Sim! Olha isso, que maravilha. Fica bastante crocante e muito boa. Hum! Vamos aguardar um pouquinho e ficar fria. Ok? Já esfriou um pouquinho. Agora eu vou cortar um pedaço. Pra provar com a Sara, hein, Sara? Sim! Olha isso. Vou cortar com um cortador de pizza. Mas pode cortar com a faca também. Fica bastante crocante. O nome já diz tudo, né? Crocantela. Ó. Vai ficar muito, também, muito bom. É. Deixa eu parar aqui pra cortar. Porque não consigo o confeito segurando o celular. E volto já, já. Fica bastante crocante mesmo. Hum! Que bom, Sara! Sim! Pronto, já cortei. Agora eu vou provar com a minha filha Sara. Bora lá, Sara! Sim! Vamos provar! Agora chegou a melhor hora, hein, Sarinha? Sim! A hora de provar. Hum! Hum! Delícia! E muito crocante, né, Sara? Sim! Fica muito bom mesmo. Vale super a pena fazer e compartilhar. Um mega beijo. Muito obrigada por assistir. Fica com Deus. E a gente se vê no próximo... Vídeo! Vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!